Muito boa noite. O samba em rede que acabaram de ouvir ganhou ontem, foi ontem escolhido pela Mangueira para ir ao Carnaval de 2019 e há uma homenagem a Marial Franco. E eu resolvi só ter este pequeno introito que não tem nada a ver, ou tem alguma coisa a ver com a nossa entrevista, porque num momento em que supostos democratas escolhem a neutralidade entre a democracia e o fascismo, é para mim estimulante perceber que há quem grite cantando e participe no debate político, talvez de uma forma mais séria. Eu queria agradecer, antes de mais, ao São Luís, à Aida Tavares e à equipa de São Luís pelo convite que fizeram para este podcast semanal, mas que aqui será com público mensal. Quero agradecer ao João Martins, que é o produtor do podcast desde o início e um dos seus, ou o seu principal incentivador inicial. Quero agradecer aos patronos que têm contribuído financeiramente para que este podcast se faça. Vamos na 22ª entrevista, já com mais de 200 mil downloads no conjunto das entrevistas. As pessoas que... Há quem nos esteja a ver e ouvir em casa, que são os patronos que não puderam vir e que podem, e que estão a assistir com vídeo a este podcast. E quero agradecer ao Francisco Lossan por ter aceitado estrear o podcast ao vivo. No fim, vão poder fazer-lhe perguntas. Agora vamos começar a gravar o podcast propriamente dito a partir de agora. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que entra. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende. É o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com, barra perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono, e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Nós temos como regra fundamental deste podcast tratar, temos tido como regra, tratar com igualdade todos os detentores de casos políticos e, portanto, mantendo um tratamento formal, foi uma questão que se pôs desde o princípio, mas tendo em conta os 5 anos que trabalhei diretamente com o Francisco Loçã e o facto do Conselho de Estado não ser um órgão propriamente deliberativo, vou violar esta regra neste podcast e, portanto, ter um tratamento mais informal com o Francisco Loçã, a quem agradeço estar aqui presente. Para conseguir construir uma maioria política capaz de mudar qualquer coisa no Brasil, Lula negociou com a oligarquia financeira, com partidos oportunistas e com conservadores evangélicos. Tirou 40 milhões da miséria, mas isso teve um preço. Deixou o sistema produtivo-extrativista intacto, preparando a próxima crise. Deixou a elite financeira no lema e deixou o sistema político na mesma, fazendo com que a cultura do mensalão se tornasse na cultura do PT. Poderia ter radicalizado o confronto, mas nada nos diz que o resultado não fosse, com uma provável relação com a reação da elite económica, uma Venezuela. Na Europa, como se viu com a Grécia, os limites de um governo à esquerda são ainda mais estreitos. Para além dos constrangimentos globais, temos os constrangimentos impostos. O dilema é sempre o mesmo. Vale a pena jogar um jogo de vitória impossível para conseguir o mal menor? Sobretudo quando a escolha que se põe é entre uma conciliação suicidária ou uma ruptura suicidária. Há, claro, para além do máximo e do mínimo, uma terceira hipótese. Ser uma promessa que nunca se realiza. Todos sabemos que a política é a preparação para a decepção. Como a vida, aliás. A questão é como conseguir, como Gramsci nos propôs, vencer o desafio da modernidade. O de viver sem ilusões, sem se tornar num desiludido. Numa economia globalizada e financiarizada, o papel do Estado é cada vez menos relevante. O espaço de manobra dos governos é cada vez mais reduzido. E é este sentimento de impotência que está a asfixiar as democracias. A esquerda, incluindo a esquerda internacionalista, apanha-se numa curva difícil. A de saber que qualquer política progressista ou simplesmente democrática precisa dos instrumentos do Estado-nação e não se confundir, apesar disso, com os nacionalistas. Confrontar-se com duas contradições. Adquirir mais soberania nas políticas sociais e económicas, mas não saber como lidar com as fronteiras e a imigração. E atestar numa posição defensiva sobre o papel do Estado, não conseguindo propor novas soluções que a retirem do conservadorismo. O Bloco de Esquerda e o PCP estão a experimentar uma solução híbrida. Com uma participação minimal no poder, influenciam enquanto se protegem da desilusão. Uma solução que dificilmente pode ser eternizada, sem que todas as contradições se tornem insuportáveis. Sendo um dos representantes do fim do status quo partidário, nascido em 1974, Francisco Loussaint foi testemunha e ator da caminhada da esquerda radical para este dilema. Vale a pena tentar transformar a sociedade participando em governos cada vez mais impotentes, que dirigem Estados cada vez menos autónomos? E qual é o preço de ficar de fora? Muito obrigado, Francisco Loussaint, mais uma vez, por teres aceitado participar no podcast. E a primeira pergunta que tenho para te fazer é esta. A esquerda parece ter duas alternativas e se olharmos para a América Latina isso ficou evidente recentemente. Ou concilia, a esquerda, quando eu estou a falar da esquerda, é a esquerda transformadora, a esquerda que se propõe mais do que a mera gestão do que recebe. Ou concilia com a oligarquia e é engolida e depois, como se viu no Brasil, cuspida quando é necessário, ou se confronta provocando uma reação que a leva, em grande parte dos casos, a suprimir liberdades e a democracia, como aconteceu na Venezuela. Como é que se resolve este dilema que parece nunca estar resolvido? Bem, em primeiro lugar, eu não posso deixar de registrar esta displicência com que é tratado o Conselho de Estado. Peço desculpa. Se tivesse aqui o Marcos Mendes, teria o mesmo tratamento. Parece-lhe-se lamentável. Bom, se a nossa conversa perseguir essas várias questões, não é mau começar pela América Latina, mas é um enviesamento. Porque são sociedades e formas de organização da política e da cultura política que reagem e criam soluções diferenciadas. A América Latina teve, viveu um período de ditaduras muito coordenadas, Brasil 64, Argentina e Uruguai 73, Argentina 76, e do qual saiu num processo de modernização muito atrasado, em que pela primeira vez surgiram partidos políticos com algumas características inovadoras, o PT é o mais importante de todos, em 78 e 79, nos outros países reproduziram-se os sistemas políticos trazendo para dentro dos partidos essas contradições, mas o que isso exprimiu foi uma enorme dificuldade dessas sociedades com contradições tão gritantes e tão evidentes de corporizarem polarizações sociais sob a forma de polarizações políticas. E por isso acho que o PT, logo no início, fez uma aposta muito difícil, que foi representar os trabalhadores e as trabalhadoras como expressão política autónoma, ou seja, não era um partido populista no sentido histórico brasileiro, ou mesmo no sentido histórico que agora se atribui, saía de fora das oligarquias e era um desafio relativamente menor. Era uma grande força social, 300 mil metalúrgicos no ABC de São Paulo, e uma grande expressão de radicalização urbana e rural, mas, politicamente, durante muito tempo, pesou pouco no sistema brasileiro. O Lula foi candidato três vezes. Quando ganhou, no entanto, a opção estratégica para a qual estava colocado, em grande medida já estava julgada, porque o Lula ganha com uma carta ao povo brasileiro que era, na sua primeira campanha vitoriosa, a expressão dessa vontade de acomodamento. Era uma deliberação estratégica. Era o preço de ganhar as eleições. Bom, isso é muito difícil de dizer, não é? Foi a forma de ganhar. Historicamente foi o que aconteceu. Teria que ser assim, não é imperativo. A história não se pode reconstruir para trás e não podemos colocar-lhe bifurcações quando ela já fez um certo caminho. Mas foi assim que aconteceu e foi assim com sacrifício significativo da forma como o próprio partido se organizava perante a sociedade. O que se exprime também na organização do Estado brasileiro. O secretário de Estado mais insignificante tem 10 mil postos de confiança para nomear. Os ministérios são autónomos. Não há reuniões de conselho de ministros. O presidente delibera diretamente com os ministros e pode não falar com o ministro durante um ano inteiro. E todas as formas de fisiologismo, como se diz no Brasil, de incorporação, de representação de interesses, foi muito forte praticamente desde o princípio. O Palocci, que hoje é um dos relatores do Lula, foi o primeiro ministro das Finanças. Um homem que vinha da extrema esquerda radical e que se tornou muito rapidamente o homem de confiança do Fundo Monetário Internacional no primeiro governo do Lula. Ou seja, o Lula adaptou-se a este sistema. Eu faço esta evocação só para poder concluir que a alternativa entre submissão à oligarquia ou crise venezuelana não está comprovada. Não está comprovada. É uma facilitação histórica. Não tem que ser assim. Se temos algum caso em que não tenha... Quando pensamos, quando olhamos para trás, na realidade acabou sempre por acontecer uma destas duas coisas. Não nos contornos do Brasil e da Venezuela. Claro, mas em formas tão diferentes que não permite uma padronização. Porque a Venezuela é a tragédia de um sistema político. Porque a minha pergunta tem um sentido. Que é o confronto com a oligarquia ou ele se faz de uma forma tão ténue que na realidade não se faz ou parece ter este efeito de agudizar dos conflitos tais que o sistema liberal democrático como a democracia liberal que a conhecemos parlamentar não resiste a ele. Não, não creio que isso seja possível concluir. Nem de um exemplo nem de outro. O sistema venezuelano era um sistema muito corrompido pela renda do petróleo e por uma forma de organização política a primeira vez que eu visitei... E isso tem em comum com o Brasil? Tem em comum com o Brasil, mas era muito mais extremado até. Porque o Brasil teve alguma limpeza pós-ditadura. Alguma renovação política. O PSDB, por exemplo, é uma reorganização das élites urbanas e da direita. Aliás, esfiado por um homem que chegou a ser marxista, o Fernando Henrique Cardoso. Na Venezuela é muito diferente. A primeira vez que eu fui à Venezuela o André Carlos Pérez, o chefe da social-democracia, primeiro-ministro histórico, tinha sido preso por corrupção. E, portanto, o partido desabou. Todo o sistema político já estava completamente fechado dentro do rotativismo muito antes do PT ser absorvido por esta opção estratégica e pelas consequências de integração social que ela representou para a sua direção. E, portanto, a creche na Venezuela que o governo que ganha as eleições com o golpe do Chávez e depois com os seus militários eleitorais está formado numa ideia política de comando político-militar. Portanto, que também o leva a conceber a forma de liderança política e de relacionamento com a sociedade muito centralista, muito autoritária. De qualquer forma, no Brasil, eu não creio que a opção fosse uma das duas. Não creio que haja nenhuma indicação que permita dizer que se o PT tivesse feito uma reforma agrária ponderada, mobilizadora dos campos, organizadora de uma confiança popular significativa, ao mesmo tempo que tinha a Bolsa Família nas cidades, não pudesse ter um apoio muito significativo de setores importantíssimos da Igreja Católica. Pudesse ter uma capacidade de polarização de alianças diferentes daquela que fez e pudesse lançar-se a uma reforma do sistema político, porque isso foi discutido da PT. Se a reação foi assim com tão pouco, ou seja, o que aconteceu no Brasil, e não sei se achamos o mesmo, suponho que não acharemos coisas muito diferentes sobre o que é que foi a reação, imagine-se... Certo, Daniel, mas a reação foi muito tardia. E tu não podes concluir do facto da reação ser muito violenta neste momento que as condições seriam sempre iguais em cada um dos períodos históricos. A reação foi violenta quando as condições eram muito mais para o PT. Com certeza, quando o PT estava totalmente desagregado, quando estava completamente a sua liderança, estava absorvida ou por um governo sem credibilidade social, que é o segundo governo Dilma, ou... A Dilma escolhe o Temer para vice-presidente e o Temer, se fosse candidato pelo PMDB, a deputado federal não era eleita em nenhum Estado do Brasil. Portanto, era um marginal, era uma insignificância. Portanto, não tinha nenhum peso. Tu achas que o PT poderia ter aproveitado, por exemplo, as manifestações de 2013 em defesa de serviços públicos para mobilizar em torno de si, fazer uma nova ofensiva, ou já era tarde? Já era tarde. As manifestações de 2013 são sobre serviços públicos, mas começam por ser manifestações contra a corrupção. Sim. Atingem diretamente o PT, depois ganham outra dinâmica social, são diferentes, mas o PT não era um protagonista dirigente ou sequer dialogante com essas manifestações, porque estava no pior do governo Dilma, que perdeu a sua força. Quando o PT pôde tomar iniciativas foi quando teve o impulso popular dos 50 milhões ou 60 milhões de pessoas que votaram no Lula e que o reelegeram. Foi o governo mais popular, incomparavelmente mais do que os governos anteriores, incluindo o governo do Fernando Henrique e mesmo, sobretudo, que o governo do Fernando Henrique. Nesse período, podia ter feito a reforma do sistema político. Isso foi profundamente debatido dentro do partido. E não quis fazer. Nunca quis fazer. Porque isso rompia com os seus aliados circunstâncias no Parlamento e não ganhava o impulso que precisaria de uma Assembleia Constituinte, de uma nova lei eleitoral, de uma alteração do padrão de eleição da representação dos interesses locais. E tinha... Reparam, um partido só pode fazer essa disputa mesmo com riscos da reação, não sabemos qual seria, se isso tivesse acontecido. Mas só o pode fazer se tiver uma profundíssima maioria social, se tiver uma raiz popular que tem expressão pública, que tem representação cidadã, que tem força social... Se tiver a rua. Na rua e não só. Na rua e não só. Quer dizer, tem que estar na cabeça das pessoas. Tem que ser legitimado. Tem que diminuir a capacidade do adversário, porque tem tanta força legítima de protesto e de razão e de alianças e de apoios que pode conseguir atrair a sociedade. A luta política é sempre uma luta de relação de forças. E o PT foi perdendo a relação de forças à medida que foi sendo absorvido por um Estado em que reproduzia a forma de fazer política, a forma de liberação. Ainda agora, para o fim da história, do princípio até o fim, e para nos começarmos a sair do Brasil, o ano passado, basicamente, eu pelo menos fui, suponho que também foste, criticado por pescar o olho durante cinco segundos que fosse de hesitação na escolha por Macron contra o Pern. E, no entanto, a esquerda não hesitou, nem em França, nem em todo o lado, e mesmo qualquer gaguejo durante cinco segundos merecia um ataque feroz de mostrar que, no fundo, a esquerda que não está. A esquerda se sente muitíssimo bem como a Reino da Pern. Curiosamente, praticamente nenhuma direita no Brasil, da direita tradicional, ainda se mexeu para se pôr do lado da Haddad contra Bolsonaro e, mesmo fora do Brasil, e isso parece não ser sequer um assunto. Ou seja, que a direita liberal não esteja numa frente comum, democrática, contra Bolsonaro. Tu concluís daí que há uma proximidade entre a direita liberal e Bolsonaro. Eu devo dizer que eu concluo em parte, mas... Ou seja, que não diria uma proximidade. Há... Citando o AEC, que numa entrevista à Mercúrio, penso eu, a um jornal chileno, lhe disseram que entre um socialista democrata e um liberal ditador, obviamente preferiu o liberal ditador, se acha-se que, no fundo, a clivagem entre a direita fascista e a direita liberal não é tão profunda como nós imaginamos sempre? Depende dos tempos históricos e tem evoluído ao longo do tempo. Agora, no Brasil, não há. Eu acho que o centro brasileiro, o centro político, o centro de direita e a direita histórica não vai apoiar o Haddad, não vai sequer separar-se do mito do indiferença e, em grande medida, vai apoiar o Bolsonaro. Porque, socialmente, o Bolsonaro passou a representar a voz da raiva contra as medidas sociais. O PT perdeu o apoio de uma parte importante do que se chama a classe média, portanto, que é o apoio político e social de uma parte desses partidos, quando se deu o salário mínimo às empregadas domésticas. E, portanto, isso criou uma tão profunda raiva social num regime oligárquico e escravocrata que essa marca ficou. Em todo o caso, quando olhamos para a Europa é um pouco diferente. Ontem escrevi um artigo com o Freitas do Amaral e com a Pilar del Rio e uma das coisas que fazíamos era chamar precisamente a atenção para o facto de ter sido natural que contra o pai Le Pen a favor do Chirac, aliás, um homem acusado na justiça, então, ou mais tarde contra a Marine Le Pen e a favor do Macron, que os democratas aceitassem na segunda volta se votava na alternativa para vencer o Chirac-Le Pen. Isso foi normalizado. Houve debates políticos sobre isso, alguns debates interessantes em França até, mas toda a gente viu como normal que se preferisse claramente essa vitória sem qualquer exigção. Que se votasse contra Macron para no dia seguinte combater Macron. O que fosse. Agora, o que é significativo é que uma grande parte das pessoas que acharam isso natural acham hoje horripilante que se possa escolher entre um fascista que não se compara com Le Pen. Entendamos bem, o Bolsonaro não é Le Pen. Há séculos de, ia dizer, de civilização, mas não quero que me cite a esse respeito de diferença de contexto. A própria Le Pen já disse que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Exatamente. E, portanto, e com essa diferença o discurso sobre a indiferença é disfarçado. É um apoio disfarçado. Mas não tiras daí conclusões político-ideológicas? Tiro uma... Não acho quejam conclusões génétricas. Se tu vires, por exemplo, a reação dos mercados à vitória de Trump e à votória de Bolsonaro, que são positivas, são boas. Se tu vires, quem é Paulo Guedes, o proposto ministro das Finanças de Bolsonaro, e se olharmos para a história de Pinochet e do Chile, percebemos que há, de facto, um liberalismo que vive bem, um liberalismo económico, que vive bem com a ideia de ditadura, e se agora adaptarmos isso à realidade atual e percebermos que estamos a entrar, na minha opinião, numa fase pós-nacional e pós-democrática do capitalismo, por assim dizer, não me parece totalmente absurdo que a direita liberal viva bem com uma figura como o Bolsonaro. De acordo. Isso é o facto que se constata. Eu não tiraria daí conclusões de código genético que reescrevam a história como uma continuidade. É verdade que o Hayek apoiou o Pinochet, é verdade que o Buchanan apoiou o Pinochet, é verdade que o Friedman apoiou o Pinochet, já agora... Ele diz que não apoiou, mas fez um excelente trabalho. Dizem que não apoiai, mas ele fez um excelente trabalho. Mas isso era um pouco excepcional entre a academia de então, mesmo entre o pensamento político de então. É muito curioso que quando o Hayek escreve a Thatcher a elogiar o Pinochet, e a Thatcher adorava o Hayek, ela tem que responder, apesar de tudo, aqui somos um bocadinho diferentes. Mas no fim acabou por apoiar o Pinochet, a própria Thatcher. Sim, mas já fora do poder. Contar o poder no establishment é outra coisa. Agora, o que sim acho que é razoável concluir é que as linhas de demarcação se estão a deslocar. E isso é um efeito Trump. O efeito Trump alterou o padrão de comportamento, a visão de instrumentos admissíveis e a escolha da organização da ação política, isso vai ter uma enorme consequência na direita, incluindo fazer uma janela de oportunidades para novas formas de direita que vão alterar as referências clássicas. Veremos no próximo Parlamento Europeu, por exemplo, nas próximas eleições, a democracia cristã que historicamente dirigiu a direita na Europa e foi sempre maioritária na Europa, não pode perder significativamente a favor de uma grande decisão que vem de Visegrado até... Mas tu acreditas que podes encontrar, por exemplo, uma aliança no próximo Parlamento Europeu tácita, não uma aliança clara entre a direita, a democracia cristã, a direita e a extrema direita com excedências mútuas? Neste momento não é impossível, neste momento não é impossível, é difícil de ver o que é que exatamente pode acontecer, na verdade é muito difícil fazer uma aposta do que pode ser a Comissão Europeia e quem pode ser o presidente da Comissão Europeia em função dessas alterações. Ao mudar o mapa, uma parte da direita clássica desaparece, exemplo, Itália, pode acontecer em Espanha, podemos estar no princípio desse processo, já vamos ver, mas aí há uma alternativa dentro da própria direita, não é? Portanto, a partir dos cidadãos, está a acontecer em França em alguma medida com a emergência do Macron e portanto com a polarização entre Macron e Le Pen e a França e submissa e portanto pode acontecer noutros países também. Por enquanto o que temos na Europa o que parece deslumbrar-se com diferenças é um tripé, ou seja, a esquerda, o grande centrão com consenso europeu e depois a extrema-direita. Mas isto vai pender para algum lado. Mas nesse centrão nós tínhamos um centro social-democrata e tínhamos um centro-direita democrata-cristão e esses pilares organizavam a União Europeia e isso acabou. Ou vai começar a acabar, já acabou em alguns países e até a forma política ou partidária que era muito estável desde o pós-segundo da Guerra Mundial e em alguma medida anterior à Segunda Guerra Mundial vai desaparecendo ao longo do tempo e pode ter colapsos fulgurantes como aconteceu em Itália e portanto como é que um governo que tem um partido de 30% e outro de 15% tem agora uma aprovação de 65% que confirma exatamente que essa deslocação do centro pode, essa deslocação das linhas de demarcação e dos instrumentos e do discurso pode criar novas polaridades na recomposição da direita. Assim, se chamar pós-democrático ou pós-direita pode ser que sim veremos nessas coisas os conceitos muitas vezes andam depressa demais em relação a uma realidade que quando a descobrimos ela é um bocadinho diferente mas o que é certo é que há uma desagregação dos pilares de organização do sistema político e isso corresponde a processos mais de fundo que é que a globalização falhou e a União Europeia falhou no nosso caso. Vamos ficar agora um bocadinho na União Europeia mas voltar à questão do poder. a Grécia demonstrou os limites de um governo de esquerda na Europa tu se calhar não concordarás que demonstrou os limites se calhar só demonstrou os limites daquele governo e da escolha que ele fez mas para mim parece-me claro que os limites são ainda superiores aos limites que existem na América Latina porque há um duplo constrangimento o constrangimento que sentimos no mundo e o do constrangimento que está inscrito nas instituições europeias e nas regras mesmas que não estão escritas a minha pergunta é esta se é verdade que a democracia pelo menos do meu ponto de vista está bloqueada na União Europeia também é verdade que quase todos os instrumentos que uma política de esquerda precisa fiscais controle de capitais questões ambientais beneficiariam com a escala europeia e a minha pergunta é se a esquerda não e é uma pergunta que eu faço a mim próprio também com as posições que tenho de saber este assunto se a esquerda quando desiste da escala europeia não se condena a si própria à irrelevância Bom se pensarmos essa questão a partir do exemplo grego temos uma resposta muito difícil mas que apesar de tudo quer dizer entendamos a Grécia é excepcional porque é o primeiro governo de esquerda em muitos anos e poderíamos dizer que o governo Iterrã Morroa no princípio dos anos 80 fez coisas espantosas para a escala do tempo político nem comparar com hoje nacionalizou toda a banca todo o sistema financeiro os sete maiores grupos industriais quem é que pode pensar que isso pode voltar a acontecer hoje nem o OAC esquerda se atreveria a propor tal coisa mas é uma boa ideia é uma boa ideia mas enfim percebemos bem a diferença do tempo mas também o recuo muito rápido portanto em 83 o assunto já estava arrumado e foi tudo privatizado de novo mas com essa escala do tempo ou seja 40 anos depois há um governo de esquerda que estava preparado unicamente para uma ideia era que a singularidade do acontecimento e a popularidade do confronto político com as regras europeias levaria a União Europeia a conceder essa era a única estratégia que tinha durante os meses entre janeiro e julho quando há o referendo eu participei em muitas reuniões nessa altura em muitas atividades fiz muitas propostas e trabalhei até com uma equipe técnica sobre algumas das coisas que se podiam fazer ou que podíamos sugerir que se fizessem e o Varoufakis em particular mas os outros em torno dele e talvez até mais os outros não queriam sequer ouvir falar de nenhuma forma direta ou indireta e era possível de controle de capitais para permitir alguma margem de manobra perante pressões externas ponderado tudo o que o exemplo grego só prova independentemente das vicissitudes de um partido e de um eficiência talvez até o menos importante de tudo isto é que a Grécia só tinha uma alternativa naquela altura que era a saída do euro o custo para essa alternativa era muito menor do que o 25% do que era do produto isso leva-me para a pergunta sim para que é uma das coisas aliás que eu senti eu estive na Grécia durante o referendo em trabalho e há uma coisa que ficou clara para mim as pessoas criam com a mesma energia duas coisas que era manter-se no euro e o fim da austeridade sim e a pergunta sobre o debate sobre a saída do euro já não vou entrar nos técnicos para isso precisávamos de fazer um podcast inteiro sobre esse tema mas há duas eram precisas duas coisas para que sequer fosse viável esse debate sobre a saída do euro um maiorias sociais que as queiram tendo em conta o embate económico que seguramente tem uma saída do euro o embate económico e social é preciso ver que não há uma maioria é uma larga maioria com essa convicção e essa vontade dois saber quem gera porque não é a mesma quando eu vejo planos de saída do euro eles depreendem sempre porque esses planos são aplicados pela esquerda ou seja uma saída do euro dirigida sem ser pela esquerda tem impactos totalmente diferentes eu já agora não quero falar da Grécia porque o caso da Grécia seria diferente um dos problemas que eu tenho com o debate sobre a saída do euro sendo que eu tenho uma posição contra o euro mas inconclusiva em relação à saída é ele ignora as condições políticas fala sempre das condições económicas lembra-se das condições políticas que não existem na Europa para mudar o euro para mudar as coisas e ignora as condições políticas nacionais que não existem nos países para uma saída do euro ou seja uma posição que às vezes parece a política no sentido não no sentido da sua proposta mas no sentido da análise de acordo mas o governo grego era o que estaria mais próximo de ter essa preparação ele próprio não tinha esse projeto não tinha essa ideia por isso é que eu estou a sair da Grécia a questão fora da Grécia fora da Grécia é diferente e não se pode colocar nos mesmos temas a Grécia estava empurrada por uma austeridade trágica até por razões demonstrativas mais do que económicas e portanto podia reagir a elas com algum sobressalto de orgulho soberano de orgulho nacional e conciliar isso com uma direção que organizasse o processo em todo caso isso leva mais para a discussão sobre a circunstância política de cada uma das deliberações isso é menos importante para os dias de hoje o facto é que oito anos depois seis anos depois a Grécia sofreu muito mais por ter ficado do que teria sofrido no impacto grande mas a pergunta que eu estou a fazer é assumindo que o euro é pela sua natureza como eu julgo ser a tua posição é insustentável do ponto de vista económico do ponto de vista financeiro do ponto de vista político do ponto de vista democrático estamos aqui num beco sem saída porque as condições para sair dele são quase tão impossíveis como mudar a correlação de forças dentro da Europa sim mas isso depende das circunstâncias políticas e elas são transformadas pela experiência que as pessoas vivem o debate hoje está colocado num plano meramente teórico e meramente analítico mas quando tivermos uma nova recessão e quando a solução institucional que o obriga vamos ter uma nova recessão vamos ter pode não sabes isso é uma produção um bocadinho difícil de fazer para os economistas porque eles sabem que há sempre uma nova recessão e há mesmo e portanto arriscam sempre a dizer que sim para terem sempre razão é o relógio parado é o relógio parado agora é evidente que temos um longo período de recuperação medíocre desde a crise de 2007 e a recessão de 2009 e as condições para essa crise são agora mais acentuadas e teleemos por uma questão de limpeza do capital financeiro e por uma questão de reorganização política e social ela é mais ameaçadora do que a anterior em qualquer caso mas qualquer que seja esse cenário qualquer alteração da dinâmica de crescimento faz com que a instituição do euro determine uma condição de atuação que exclui qualquer alternativa que não seja austeridade o euro só se reajusta com austeridade e isso é o período que Portugal saiu com tanta dificuldade até 2015 2016 e portanto as circunstâncias políticas do debate sobre as alternativas estão sempre determinantes por aquilo que está no horizonte dos possíveis eu não concluo nunca que do facto do euro ser prejudicial decorra automaticamente que a única alternativa imediata é a saída acho que é preciso trabalhar para isso é preciso saber como é que se faz é preciso preparar há um imenso trabalho de preparação técnica política social que está longe de estar feito inclusive no plano técnico embora acho que haja contributos razoáveis mas não concluo imediatamente que o facto de ser mal obriga a que a única alternativa imediata o que se vai discutir nas eleições de setembro de 2019 não é a saída do euro e o que se vai deliberar não é sobre os modelos de governo para sair ou para não sair não é essa a alternativa que está colocada em cima do tema percebo perfeitamente porque é que as esquerdas sejam prudentes desse ponto de vista agora se um Estado toma se tem vontade de ter uma política distributiva e de investimento confronta-se com limites que tem que ponderar social e politicamente e eleitoralmente até onde é que quer ir e desse ponto de vista deixa-me só dizer mais uma coisa voltando atrás à tua primeira intervenção eu não acho que seja verdade que o nosso dilema às esquerdas é que os Estados já não já não são significativos como agentes de atuação porque a globalização os tragou para simplificar muito não creio que seja verdade acho que há um processo de há um processo institucional que tu descreveste sobre a União Europeia esse constrangimento é fortíssimo mas os Estados continuam a ser o único instrumento de poder que pode conseguir três coisas ao mesmo tempo que é alianças alianças são de Estados não são só de partidos e de movimentos tudo isso é enfim são caminhos mas o que conta realmente são alianças de Estados que pode criar entraves à forma de rentista de absorção de recursos portanto nomeadamente através de formas de controle e pode criar legitimidade social em torno de uma atuação consistente por isso é que eu creio que com os limites crescentes da autoridade dos Estados a soberania continua a ser uma forma da unição democrática era exatamente para aí que eu queria ir de facto eu cada vez que tenho discussões sobre o plano a questão do Estado de Nação a questão do soberanismo etc tento recordar que quase tudo que nós temos no Estado Social e até a própria ideia de Estado de Direito dependem do Estado de Nação dependem da existência do Estado de Nação não conhecemos até agora outra aliás a experiência europeia na minha opinião demonstra que dependem do Estado de Nação mais do que isso não conhecemos nenhuma forma de democracia que não seja exatamente eu estou a falar do Estado de Direito democracia e o Estado Social pelo menos três para mim três pilares fundamentais para qualquer pessoa que seja de esquerda agora isto levanta um problema quando nós olhamos para as condições à volta quando percebemos as redes sociais quando percebemos plataformas como a Uber ou seja novas formas de fazer negócio incluindo coisa que nunca nos ocorreu do negócio local ou seja da economia local ser feita à escala global ela não é feita à escala global mas é para aí que os recursos vão ou quando pensamos no mercado financeiro global a grande pergunta para a qual eu não tenho resposta e portanto venho absolutamente convencido que tu vais nos esclarecer é como é que se recua ou seja nós continuamos a falar de um Estado Nacional que existe e que existe politicamente e que existe em grande parte dos domínios das nossas vidas mas que está desencontrado com uma realidade que ele não pode controlar e por vezes eu próprio tenho a sensação e estou a falar também de mim estou a falar do conjunto da esquerda que parece que está a assegurar uma locomotiva que não há maneira que não tem como parar por razões que são externas até algumas delas à política são a tecnologia há formas de contaminação e há formas de integração global que são poderosas e admito que tem razão vão ser cada vez mais inventivas e cada vez mais perturbantes mas na verdade grandes processos de globalização como este já existiram ao longo do tempo o princípio do século XIX é dominado pelas ideias da revolução francesa e elas produzem revoluções e derrubam governos e o Beethoven escreve um modo dedicado a Napoleão portanto há processos que são poderosíssimos este é um exemplo curioso que é um exemplo só de como forças sociais se reconheceram na contaminação de uma ideia não é? ideia libertária da revolução francesa da liberdade da revolução francesa portanto são processos muito poderosos quando eles têm uma base material muito mais quando têm uma base estrutural digamos a globalização do capitalismo muito mais o grande problema na verdade é que essa globalização está em crise gerada por si própria e eu creio que o problema mais grave até é que se o cenário for o da crise da globalização e da reemergência de fatores de Estado e de fatores nacionais nesse conflito quem está mais bem colocado saber se é a direita que vai dirigir esse processo tudo indica que é tudo indica que é em alguns países é Portugal e Espanha não é há circunstâncias muito diferenciadas em Inglaterra também não na verdade o protesto contra a globalização começou por ser o KIP marginal entrou no Partido Conservador e deu a forma do Brexit mas a expressão social Sim, mas entrou no Labour porque o Labour tinha uma resistência histórica à ideia do mercado comum e essa resistência histórica está muito ancorada na tradição até do movimento popular britânico mas deu-lhe a forma de um protesto social contra digamos a normalização europeia e conservadora e é isso que dá uma oportunidade tão surpreendente ao Corbyn de poder vir a ser Primeiro-Ministro portanto as circunstâncias políticas podem ser sobre determinadas pelos agentes diferenciados no conjunto da Europa continental é verdade que se a crise da globalização avançar com os ritmos que lhe temos conhecido produz alguma forma de desagregação da União Europeia que até pode ser manter a sua institucionalidade mas será uma forma desagregada porque a Itália não cumpre regras do euro a Alemanha não sei se cumprirá regras dos imigrantes um dia e portanto a União Europeia só se defendeu quando colocou para as suas fronteiras a solução das suas dificuldades pagar o Erdogan para ficar com os imigrantes mas isso evidentemente não tem não tem sustentabilidade não tem coerência social ao longo do tempo e portanto nós estamos a assistir a um processo de desagregação da União Europeia há várias soluções possíveis para isto uma é obviamente a militarização portanto o reforço de formas concentradas de poder muito difícil na verdade muito difícil porque há burguesias históricas que têm uma história própria e que têm protagonistas mas nós sabemos que são cada vez menos também elas próprias as que têm poder cada vez menos nacionais ou seja uma das grandes saltos que nós assistimos da passagem de uma burguesia de um capitalismo industrial que é fortemente nacional mesmo com poder tem uma base nacional que já não acontece no capitalismo financeiro mas não é exatamente assim porque há essa dinâmica mas há outra também que é de digamos o reforço do governo italiano com a sua credibilidade política e social e popular e eleitoral faz concentrar nele as relações de negócio incluindo as relações internacionais de uma burguesia que tem uma estrutura produtiva própria que é a burguesia do norte de Itália e portanto há fenómenos em que há uma recomposição não só da política com agentes externos com dotieres com aventureiros com forças mais ou menos consistentes do ponto de vista histórico ou que criam a sua própria nova coerência mas elas vão encontrar nos tratos sociais de apoio apoios significativos e reparem desse ponto de vista é que o Estado é tão importante porque a única forma de resistir às vagas de pressão que o capital financeiro faz sobre a estrutura democrática é a capacidade do Estado só o Estado é que pode ter o único instrumento possível para não depender do mercado financeiro que é emitir moeda não há nenhum outro como nós sabemos os Estados Europeus dispensaram dispensaram-se disso quer dizer que dependem sempre do mercado financeiro e se qualquer emissão de dívida ou seja qualquer política social é impossível porque pode ter o custo da fuga de capitais que é liberalizada e que tem ainda por cima o custo financeiro que lhe é imposta porque não tem capacidade de emitir moeda então sim o Estado deixa de ter capacidade de existência ora esse poder existe ambos os poderes aliás controle de capitais e emissão de moeda ambos os poderes existem porque o Estado os pode reclamar e os pode exercer com autoridade social porque não são medidas novas não são invenções portanto tem a autoridade social da história da tradição da cultura pode fazer associar uma deliberação económica à forma como nos vemos como comunidade porque isso não desapareceu ou seja falamos português vivemos num país que acolhe pessoas mas que tem a sua história e a sua história é portanto a história de uma comunidade portanto que essa comunidade tenha o direito de não pagar 7% de juros como pagávamos em 2011 é passível de ser defendido deixa-me tratar de outra contradição ou de outro problema que agora se tornou muito claro quer com a crise de refugiados quer com o crescimento da extrema direta o SOS racismo tem como um dos seus lemas nem fronteiras nem muros o que não deixa de ser um pouco curioso para a situação da esquerda porque é soberanista ou é crescentemente soberanista na minha opinião bem eu concordo com as duas posições mas não deixa de ser um paradoxo para eu concordar com elas que é soberanista na economia e é liberal em relação à circulação de pessoas e a minha pergunta é primeiro se isso não é incompatível e não estou a falar incompatível apenas do ponto de vista teórico do ponto de vista da coerência política estou a falar incompatível na prática ou seja nós dizemos há fronteiras mas não há fronteiras ou seja só queremos um mundo sem fronteiras mas afinal queremos fronteiras para isto ou seja se isto não levanta um problema complicado à esquerda e se o problema não é de tal forma complicado que nós vemos por exemplo a esquerda alemã agora a esquerda eu não estou a falar do SPD a recuar em relação a posições que tinha em relação à questão da imigração e se claro que há um problema específico e que também nos levanta dúvidas em relação tem que nos levantar dúvidas em relação a esta frase de um mundo sem fronteiras nem muros se é possível uma democracia receber de um momento para outro um milhão de pessoas e não imaginar que isso terá como impacto um crescimento da extrema direita que se vai virar contra esse milhão de pessoas acho que é um falso problema na verdade o mundo não tem fronteiras as pessoas circulam no mundo as fronteiras são artificiais têm uma história mas ao longo do tempo com as fronteiras de estados de nação de impérios as pessoas sempre circularam e portanto essa história sempre foi assim mas creio que é um falso problema porque nunca haverá um milhão de pessoas acho que isso é uma fantasia não haverá um milhão de pessoas que entra aliás Portugal já teve um fluxo não de um milhão de pessoas mas de meio milhão de pessoas e isso alterou padrões eleitorais não tinham mesmo tinham famílias tinham famílias em relação tudo era mais fácil tinham famílias o mesmo confronto eram portugueses havia algumas havia uma sobre identificação até nesse sentido isso mas digamos a sua organização de vida e os seus referenciais tinham polos distintos daqueles mas esse processo foi naturalizado mas tens outro problema com a entrada de imigrantes isso por exemplo tem efeitos no mercado de trabalho tem efeitos nos salários tem efeitos ou seja os problemas que se põem que todos nós põem em relação à livre circulação sim mas o que eu quero contestar é outra coisa a lógica de não regulação põe-se em relação a irregulação não mas há sempre formas de regulação há sempre formas de regulação mesmo com fronteiras abertas digamos o facto das pessoas poderem vir não implica que não haja formas de regulação claro que há eu não conheço muito bem o debate na Alemanha e não queria ser precipitado ao formular um juízo sobre o debate interno dentro do D-Link aquilo tem alguma história creio que há uma posição com algum temor e eu não sei se isso tem algo se responde ao problema que eles querem responder ou sequer se tem um fundamento para a posição que essa corrente do D-Link a tomou de qualquer modo como visão geral o mito de que se se acolhe os refugiados das guerras ou até os imigrantes económicos isso significa que os 500 milhões da África invadem a Europa não tem sentido rigorosamente nenhum rigorosamente nenhum os fluxos migratórios são muito regulados pela expectativa das pessoas mas você não acha que isso tenha efeitos políticos e não acha que isso tenha contribuído por exemplo ao crescimento da extrema direita isso não é um problema quer dizer é difícil dizer porque temos exemplos e contra-exemplos temos o exemplo da Hungria onde não há imigrantes mas o medo dos imigrantes contribuiu para o crescimento da extrema direita portanto pode-se dizer a fábula já é suficiente está bem mas há outros países onde há muitos imigrantes e essa fábula não existe na mesma medida ou só surgiu muito tarde quando o Estado Social começou a desaparecer a Suécia tem 18% de imigrantes viveu muito bem com eles até há pouco tempo quando o Estado Social começou a ser desagregado um dos problemas é os fluxos migratórios têm um efeito têm um impacto maior exatamente porque as pessoas se sentem menos protegidas todas elas com certeza até psicológica não estou só a falar mas mesmo a própria natureza a própria dimensão dos fluxos vai estar sempre muito relacionada com as possibilidades das pessoas e até com a capacidade de absorção dos Estados é claro que se virmos ao contrário até podemos pensar uma imigração uma estratégia inteligente de imigração até vai ser decisiva do ponto de vista da segurança social portanto há muitos fatores favoráveis e desfavoráveis tu sublinhas o medo sim o medo é o que vai ter mais peso político no imediato onde isso puder ser uma agência política há países onde ainda não conseguiu ser uma agência política a questão é essa esquerda tem outras ou seja consegue ter quer dizer eu não queria dizer outros medos não é não é mas canalizar o medo para outras coisas a esquerda tem que criar emoção a esquerda tem que criar alegria tem que criar emoção as campanhas eleitorais ganham-se com estratégias alternativas que sejam consistentes para as pessoas não que sejam maldrabice e que tenham emoção que tenham alegria isso é decisivo ganha-se sempre com um sorriso que tenham esperança que criem esperança e convicção convicção mesmo quer dizer há um coração que bate naquilo isso significa também acolher pessoas agora é evidente que a esquerda tem que ser protagonista não da defesa perante os medos sucessivos não tem que andar de medo em medo mas tem que responder à confiança a esquerda tem que dar até mais eu acho que a esquerda tem que assegurar segurança uma das grandes batalhas da esquerda hoje em dia é a segurança segurança da vida das pessoas segurança da educação dos filhos segurança do... curioso porque isso tem pouco a ver com o discurso com a estética quando digo o discurso com a estética revolucionária não é? ou seja é até um bocadinho pequeno-obriguês no sentido tu percebes o que é que eu estou querendo dizer com isto ou seja é verdade a esquerda propunha o risco o discurso revolucionário propunha e o assumiu quase como uma estética e hoje eu até concordo com o que tu estás a dizer hoje aquilo que tem para propor e aquilo que deve provavelmente ter para propor é exatamente o contrário é nós estamos fartos de tanto risco com certeza mas estás a falar de esquerdas diferentes quer dizer quando há uma esquerda que procura afirmar uma identidade fazer crescer uma ideia dentro da sociedade ela procura mostrar a sua diferença quando ela procura disputar uma maioria está num outro plano está num outro plano e tem que passar para esse plano tem que saber tem que ter muito maior força e muito maior energia que lhe permite trazer essa confiança que é esse plano agora que há riscos sim há riscos deixa eu pegar aqui num exemplo o ministro Sombra do Labour não sei se se leste esta proposta propôs eu só quero dá-la como exemplo não quero discuti-la que as empresas com mais de 250 trabalhadores reservassem 10% das ações da estrutura acionista para ser gerida pelos trabalhadores e os dividendos distribuídos entre os trabalhadores e o Estado isto além de democratizar as empresas têm também supostamente quer ter efeitos na fuga ao fisco na forma das empresas fugirem a pagar ao Estado eu independentemente desta proposta que não nos interessa aqui não sei se nos interessa aqui discutir ela tem uma coisa interessante pelo menos independentemente da sua bondade ou maldade eu não acho que isto seja exatamente capitalismo popular porque o facto de distribuir pelo Estado altera alguma coisa mas ela tenta fazer uma coisa que é que a esquerda não fique apenas numa ideia de defesa do Estado Social do defesa tem pelo menos a qualidade de procurar qualquer coisa de propositiva de que não existia ou seja o que eu quero dizer com isto é se não está se não falta à esquerda nas suas propostas de poder e é dessas que eu estou a falar mais do que dizer nós estamos a tentar assegurar o barco eu acho essa proposta muito defensiva e muito deficiente mas ela tem uma história antiga o MacDonald pegou nisso a partir da velha tradição da luta pela democracia nas empresas que o Labour historicamente defende que é uma ideia que eu acho é uma ideia assim interessante ou seja porque é que a democracia há de existir em todo o lado menos nas empresas com certeza certo mas há várias formas aqui é uma democracia proprietária não é assegurada pela propriedade e isso onde foi aplicado teve efeitos pequenos sobre o conjunto da economia na questão alemã tem vários efeitos na Alemanha apesar de tudo na decência pelo menos do funcionamento das empresas sim nos planos de despedimentos e em outras matérias em França também houve alguma legislação baseada nisso mas a consequência depois quando se liberaliza o mercado de capitais e se liberaliza o investimento já é muito pequeno em todo o caso mas menos do que a discussão da proposta em si a ideia de disputar todos os passos da democracia na sociedade é fundamental agora creio que a esquerda pode fazê-lo com mais força afirmando a concepção do que são as áreas comuns da vida e criar digamos fazer a disputa sobre gestão comum e sobre a coletiva digamos a apropriação coletiva nacionalização ou a desprivatização até para ser mais exata exato dos serviços de saúde e do setor financeiro e de outros de outros espaços de economia que utilizam os espaços públicos eu aqui também me interessava esta ideia que é a esquerda não ficar numa posição em que parece que está sempre a proteger-se da próxima derrota porque isso tem um efeito psicológico e um efeito num confronto político sim, mas isso é uma questão mais de articulação política do que proposta propriamente dita se o Instituto Santo nunca teria havido um roubo do PSP nenhum partido esquerdo é capaz hoje de dizer vamos nacionalizar a banca pois então espero que eu sou um podcast tu és capaz de dizer vamos nacionalizar a banca com certeza o setor financeiro deve ser nacionalizado deve haver um controle público sobre o setor financeiro há várias formas de o fazer a mais poderosa é a nacionalização mas há outras formas também de o fazer mas de qualquer forma deve estar no domínio público tudo o que é estritamente o domínio público e a utilização do espaço público da confiança do depositante é um poder imenso na sociedade que o setor financeiro utilizou para prejudicar as economias e para absorver uma renda sobre as economias e portanto mas estou a falar do setor financeiro como estou a falar da EDP ou dos CTTs quer dizer eu acho que a disputa da democracia na economia é em primeiro lugar de que é comum o que é de todos não achas que uma das coisas extraordinárias no Corbyn é que ele conseguiu ter alguma lata ou seja quando eu disse ele propôs coisas que ninguém achasse que o Labour ninguém achou que o Labour poderia propor e de repente cresceu nas filmagens quando ele propôs ele foi buscar coisas que o Labour já tinha proposto no passado não tão antigo não tão antigo mas mesmo isso é preciso muita lata e que uma parte importante do Labour tinha defendido com o Tony Benn e com os outros o Mark Donald vem dessa tradição ele percebeu que o situacionismo tornou-se fatal na política e para a esquerda ainda mais para a esquerda ainda mais claro o situacionismo mata a esquerda à direita é uma condecoração portanto à esquerda é que morre nós estamos a chegar ao fim da nossa parte da entrevista antes de passar para o público que aqui está e eu queria não posso deixar de falar de Portugal a geringonça foi uma boa maneira da esquerda participar no poder contornando incompatibilidades em que a questão europeia é evidentemente importante e não é só importante do ponto de vista teórico não é só importante do ponto de vista das posições dos partidos é como se fosse aliás já várias vezes importante do ponto de vista prático políticas concretas mas isso também impediu que este governo fizesse qualquer mudança estrutural importante que não fosse a mera mera que não é mera a restituição de rendimentos não é mera tem efeito na vida das pessoas mas pode-se dizer que se perdeu uma oportunidade histórica também poderia ser que pode-se que ela não estivesse lá pronto isso é outra questão e a minha pergunta é se achas que depois das próximas legislativas não havendo o objetivo de afastar Pedro Passos Coelho e não havendo o objetivo de repor o que a Troika tinha tirado é de alguma forma repetível esta solução sem que isso seja um completo absurdo esta solução como existe ou seja o Partido Socialista no governo o Bloco de Esquerda e o PCP fora do governo não esta solução como existe não é repetível o que a determinou não se repete portanto digamos a urgência imediata de responder à saída do Passos Coelho e do CDS não existe porque eles não só não estão lá como não tem nenhuma hipótese nem de perto nem de longe portanto não se repete portanto as circunstâncias políticas são sempre completamente diferentes dito isto olhando para trás e olhando para a frente olhando para trás eu não acho que seja razoável concluir que havia a oportunidade de ir muito mais longe eu acho que a governação o modelo de governação foi um extraordinário sucesso e que em tudo o que podia ter marcado marcou profundamente e acho que vai mal quem desvalorizar grandes transformações como o salário mínimo alguma legislação sobre a precariedade ou a política de confiança que foi não cortar salários e pensões e pelo contrário ir recompondo alguma coisa e em alguns casos bastante pouco isso foi um sucesso pensar que era possível um salto não só pela questão europeia mas pela própria questão da forma de política do Partido Socialista e pela sua relação de forças neste contexto pensar que seria possível um salto para outras alterações estruturais eu não acredito acho que não corresponde à relação de forças não corresponde à capacidade de determinação e é razoavelmente indiferente à própria composição do governo até penso mais creio que já discutimos isso de alguma forma que se o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem cometido o erro de entrar no governo quando não tinham relação de forças nem na sociedade nem muito menos dentro do governo para impor políticas estruturantes isso provocaria um grau de conflitualidade rapidíssima e hoje já não teríamos este governo doutor só o exemplo dois meses depois do governo ter sido formado foi imposta uma praxe que foi a venda do Banifo ao Santander se um secretário de Estado das Finanças do Bloco ou do PCP tivesse a discutir com o Ministro a aceitação dessa regra que teve um custo muito grande 3 mil milhões de euros quer dizer o governo chora-se quando põe 200 milhões no aumento das pensões mas naquela noite dia 19 de dezembro pôs 3 mil milhões de euros no bolso do Santander eu creio que isso poderia provocar uma ruptura tudo era mal ou provocaria uma ruptura do governo dois meses depois de ele ter sido formado ou pior ainda não provocaria uma ruptura e a partir daí tudo era possível mas creio em contrapartida que esta formulação com a relação de forças que tinha e dentro desses limites impediu algumas mudanças estruturais perigosas o Mário Centeno tinha no seu programa um novo modelo de facilitar os despedimentos coletivos tinha no seu programa congelar as pensões as pensões iam perder todos os anos ao fim destes 4 anos as pensões em Portugal teriam perdido cerca de um mês de salário um mês de pensão e era a sua posição ele já estava na sua conta 1660 milhões de euros que vai ser o resultado que o Estado vai arrecadar pelo facto de nunca atualizar as pensões segundo a inflação o facto disso não ter acontecido acho que é uma enorme vitória isso e tudo o que foi possível ter na capacidade negocial em qualquer circunstância dito isto para o futuro o que é que pode acontecer bom depende muito das circunstâncias eleitorais na verdade eu creio que o hoje eu vi alguns comentários dizendo que inteligente que foi o António Costa a fazer remodelação fez uma remodelação forte com certeza a partir de agora é o caminho para a maioria absoluta calma calma falta um ano vai haver muito ministro que vai fazer as suas coisas nunca vi uma reformulação do governo dar maiorias absolutas sim mas pode dar uma certa dinâmica ao governo o governo será muito mais partido socialista mais concentrado sabe o que quer fazer tem menos margem de erro em alguns setores isso pode acontecer mas não é isso que determina tudo isso é como pensar alguém que joga que joga ténis sem rede e sem adversário o ténis é a dois neste caso há milhões de bolas por todo o lado toda a gente toda a força social participa porque há interesses que se movem neste contexto e portanto daqui a um ano logo veremos se os resultados fossem parecidos com o que hoje as sondagens indicam é a minha convicção que o partido socialista não quer fazer nenhum acordo à esquerda se tiver maioria absoluta acabou imediatamente nessa noite acabou sai imediatamente do telemóvel do primeiro ministro do telemóvel da Catarina e de Jerónimo isso acabou aliás nem faria qualquer sentido nem para o bloco nem para o PCP e o partido socialista só pretende essa alternativa porque é a forma de lhe dar consistência correm alguns riscos com isso e creio que a demasiada evidência da vontade do Santos Silva nesse sentido cria uma espécie de exibição de cinismo político e de dupla linguagem isso é um risco grande mas também estou convencido que há muitos eleitores socialistas que não querem que o partido socialista tenha maioria absoluta mas essa disputa vai-se fazer agora uma coisa importante é que a haver um novo acordo ele não pode ser igual ao anterior tem que ser de outra natureza só para terminar mesmo pode parecer uma provocação mas não é o caso do Ricardo Robles criou tirou a virgindade ao bloco no sentido independentemente eu não quero aqui discutir o caso propriamente dito mas a percepção pública do caso é evidente se tirou a virgindade ao bloco do ponto de vista da sua pureza moral e se é bom ou mau eu vou dizer uma coisa eu acho que é bom e não é bom porque se é mau para o bloco eu acho que nenhum partido deve reivindicar pureza moral mas o bloco tende a reivindicar um bocadinho acho que isso é um preconceito e acho que é uma ideia errada acho que o bloco bate-se por ideias políticas que não são morais nem moralistas isso colam-nos sempre ou colam-se ao bloco mas tem um discurso moral sobre os agentes económicos não desculpa ou seja que a especulação é má ou seja o que interessa são as políticas públicas sobre a especulação não é a especulação Daniel a especulação e o rentismo prejudica as pessoas não é má por ser moral e por haver um determinado mandamento de Deus que diz que temos de ser bonzinhos uns para os outros é má porque destrói a economia agora os especuladores são pessoas multiplicadas por milhares mas nós não temos um confessionário para poder fazer a avaliação das pessoas mas a cagre se parece o problema é que a crítica que é feita ao bloco como o bloco vem de fora do sistema político e entra na representação política qualquer crítica que ele faz ao establishment económico é interpretado como uma crítica moral isso era uma das acusações que me faziam sempre e que continuam a fazer ao bloco quando eu já não tenho nenhuma responsabilidade lamento arrastar esse peso mas essa crítica viria sempre naturalmente e ganhou essa forma de expressão como eles não se pretendem comprometer porque não estão em conselhos de administração porque não vão às viagens não sei o que então é porque são moralistas rigorosamente nada é estritamente política eu até acho que qualquer política que se reivindique de uma doutrina moral é totalitária e intrinsecamente e portanto não tem capacidade de diálogo a política é capacidade de diálogo capacidade de aliança portanto a moralidade não está nesse ponto de vista agora na resposta à crise da Robles acho que o bloco fez o que tinha a fazer que é insistir cada vez mais no combate à especulação imobiliária bater-se pelas casas em Lisboa e em outros sítios mostrar que não tem medo não tem medo portanto qualquer tentativa de o condicionar porque há um erro óbvio e que o marca não cola não conta e portanto responder com o máximo de energia sobre o problema que afeta dezenas ou centenas de milhares de pessoas que é que vivem mal prometem-lhes tudo têm juros que sobem segundo flutuações que os empobrecem não têm acesso a bens essenciais e portanto continuar a ter essa vontade de resposta por essa sensação por esse medo que as pessoas têm não conseguir a casa para os filhos não saber como é que eles vão viver como é que vão estudar e responder de uma forma competente do ponto de vista das alternativas fazendo essa batalha o bloco estará bem nós agora vamos passar para o público eu vou-vos pedir para fazerem perguntas e eu vou insistir na palavra perguntas eu vou ser um pouco Bolsonaro se não o levarem a mal mas era mesmo para fazerem perguntas ou seja não temos assim tanto tempo e portanto se derem para fazerem perguntas concretas isso partindo do princípio que alguém quer fazer perguntas eu espero que queiram está ali o microfone e podem também apresentar-se já agora Bom, sobre a União Europeia com as perguntas desagradáveis que foram feitas alguma coisa foi sendo conversada e creio que ficou a conhecer o meu pensamento sobre a questão do déficit repare é muito grave para as contas públicas de um país ter um déficit grande e é perigoso quando as taxas de juros que o financiam são muito elevadas quando as taxas de juros são muito baixas o déficit é virtuoso uma pequena escala que permita o essencial que é o investimento público vou-lhe dar um exemplo imagine há pouco tempo noticiou-se um grande hospital de Portugal em que uma das máquinas TAC está avariada não estava funcionada porque não tinha licença não estava paga a licença não pagar essa licença é bom para o déficit porque não se gastou o dinheiro no entanto é péssimo do ponto de vista do hospital e da saúde e na verdade é um déficit escondido porque não conta no déficit desse ano vai contar no ano em que se pagar a licença porque se comprou a máquina é absurdo do ponto de vista económico e do ponto de vista da gestão de um hospital portanto se o déficit tivesse sido agravado por se pagar essa licença era bom para Portugal acontece ainda por cima que nós atualmente emitimos dívida a curto prazo com juros negativos ou seja pagam-nos para nos emprestar dinheiro depois a longo prazo o juros não está muito elevado portanto agora tinha sido o momento de fazer mais investimento público com um déficit controlado ora por razões europeias e por razões da carreira internacional do Centeno que eu muito estimo faz-se a exibição do déficit zero não é boa a gestão das contas públicas ter déficit zero em 2018 ou em 2019 enquanto nas condições de emissão de dívida essa dívida se emite em condições tão excepcionalmente favoráveis daqui a uns anos já não vai ser assim portanto já não vamos poder ter a mesma margem de manobra acho que isto depende sempre da capacidade nas circunstâncias atuais claro que nada disto existiria se nós tivéssemos moeda própria os condicionamentos seriam diferentes existiriam mas seriam diferentes porque não dependeríamos do juro do que nos emprestava mas só dos efeitos digamos na massa monetária e na economia da nossa gestão de dívida Boa noite Sr. Nuno por provocação podem amar perceber se existe alguma duas ou três vantagens na urbanização zero obrigado boa noite perdão o meu nome é Alfim Batista gostava de perguntar ao convidado Francisco Coçã se acha que hoje é mais difícil um cidadão ou alguém da minha geração eu tenho 38 anos saber o que é ser de esquerda ou seja se numa altura em que penso eu espero que sim em que se combate a xenofobia a homofobia da maneira que se combate e a taxa de aceitação ou seja para mim hoje é um dado adquirido e se isso ao ser um dado adquirido não vaza para todo o espectro político e cria uma certa dificuldade de identificação de ideais nas pessoas em quem vota portanto que é mais subjetivo obrigado agradeço a pergunta imagino que em idades e em histórias pessoais diferentes cada um tenha uma própria abordagem da experiência não é? portanto não quero generalizar da minha muito menos comentar a sua que não conheço mas tenho muitas dúvidas que os grandes avanços da luta pelos direitos sociais já sejam suficientes acho que são suficientes para fazer uma cultura não creio que sejam suficientes para criar uma normalização se assim fosse nós não teremos o Trump a dizer o que diz são as mulheres não teremos o Bolsonaro a dizer o que diz não teremos os juízes portugueses a fazerem sentenças como que uma violação de uma mulher é um resultado da intensificação da solução mútua não teremos ou que uma violação é porque uma holandesa entrou na cotada do macho ibérico que é uma sentença de há uns anos atrás e portanto isso não aconteceria portanto acho que há extensão não acho que se criou uma cultura em que nos consideremos próximos uns dos outros nesse sentido por outro lado acho que o potencial civilizacional o potencial comunitário o potencial de comunicação entre pessoas que é dado pela forma como a experiência comum vai sendo construída a partir da vontade de fazer desaparecer fronteiras desse tipo ou discriminações ou ódios é um antídoto muito forte contra o renascimento que me parece muito preocupante de uma cultura de agressividade há um ano há dois anos atrás um ano antes de Trump ser eleito ninguém admitia sequer como anedota que ele pudesse ganhar as eleições e ele representa essa forma de construção de discurso político e de atitude política que vai ter muita consequência sobre o resto das direitas eu acho que nós vamos viver um período em que vamos ter mais agressões xenófobas mais agressões homofóbicas mais agressões antipobre mais discriminação das mulheres mais ameaças à discriminação das mulheres mesmo que em alguns casos as próprias pessoas sejam capazes de se exprimir com muita força como tem acontecido no Brasil Boa noite meu nome é Gonçalo tenho uma pergunta a fazer há poucos dias soubemos que em Espanha havia um aumento do salário mínimo para 900 euros como é que acha que Portugal devia abordar este tópico sabendo que em Lisboa as rendas são exageradamente altas em relação ao salário mínimo mas também olhando para um panorama em que Portugal se torna um país atrativo para empresas internacionais se fixarem e criarem mais postos de trabalho sabe eu acho que as empresas internacionais estão-se nas tintas para o salário mínimo português porque elas não pensam pagar o salário mínimo já houve um tempo em que era assim portanto eu lembro de visitar a Plessa ou a Standard Elétrica que era uma empresa de montagem de componentes na indústria eletrónica que eram preferencialmente mulheres muito mal pagas com o salário mais baixo que existia na época agora as empresas internacionais que se deslocam vão para a Alta Europa onde um operário pode ganhar mil ou mil e quinhentos euros ao fim de alguma formação portanto quer dizer procuram competências muito mais do que a vantagem do custo salarial e portanto acho que é por aí que esses investimentos ocorrerão de qualquer modo é verdade que o salário mínimo que saltou enormemente foi o maior salto da história do salário mínimo nos últimos 30 anos portanto 505 para 600 euros que será o valor ainda não anunciado pelo governo mas ele está obrigado pelos acordos políticos que fez a fazê-lo em 1 de janeiro de 2019 esse salto é extraordinário em 3 anos completando-se 3 anos e é merecido é necessário em paridades de poder de compra comparado com Espanha não é 900 euros mas é um progresso muito significativo e acho que é uma boa notícia dito isto o salário mínimo continua a ser insuficiente para responder a necessidades básicas sobretudo nas zonas do país que são mais caras o exemplo Lisboa é esse e portanto se os pais ambos tiverem o salário mínimo dificilmente o filho está na universidade e se tiver que deslocar muito dificilmente se não tiver bolsa ou se tiver mesmo que tenha uma bolsa e se tiver que pagar um quarto ou alguma instalação portanto é preciso por isso mesmo é que a política económica deve criar incentivos e responder a necessidades também no salário indireto é uma boa conquista que se baixem as propinas é uma esplenda conquista que se baixa o preço dos espaços sociais e se o que está prometido sobre a construção de habitação a custos controlados ou políticas para alugueres de longo prazo puder ser executado até agora tem sido pouco mas se for executado isso são ajudas ao salário indireto reduzir os custos da saúde que não são muito pesados no Serviço Nacional de Saúde são algumas taxas moderadoras algumas injustificadas creio eu mas mesmo medidas como essas aumentam o salário indireto portanto reduzem a despesa nas condições normais da vida ter os manuais escolares gratuitos é salário indireto é uma ajuda indireta ao salário portanto em certa medida aumenta o valor real do salário nominal de 600 euros ou de outras faixas salariais também o merecem portanto eu creio que a política deve usar instrumentos muito combinados para poder responder a este peso que nós temos ainda geracional e social de uma faixa muito grande da população atualmente cerca de 700 mil pessoas que estão abrangidas pelo salário mínimo na verdade o salário mínimo foi subindo e foi chegando aos salários pequeninos que elas tinham e melhorando a situação delas mas é muita gente na população portuguesa estamos a chegar ao fim da fase das perguntas obrigado chamo-me Edgar Pereira a questão que lhe queria colocar era a seguinte qual é no seu entender o risco de bolsonarização de direita portuguesa acha que há margem de progressão para uma direita musculada autoritária misógina e racista ou Portugal vai nos próximos temos de passar ao largo desta tempestade que tem vindo a graçar no resto do mundo bom o único candidato a bolsonar até agora é o André Ventura portanto que não te rias porque as últimas vezes que nos rimos foi com o Trump e com o Bolsonaro e não correu bem certo portanto não nos rimos mas o André Ventura que tem o lado forte dele é vir do PSD o que é diferente do que tem sido a extrema direita em Portugal portanto os outros bolsonarinhos o Bolsonaro vem de fora este vem de dentro mas o Daniel escrevia que era preciso uma tempestade perfeita para ele poder chegar a algum lugar logo veremos mas a tempestade perfeita é uma probabilidade estatística relativamente baixa e depende muito de muitos outros portanto acho que o risco nesse sentido ou seja numas próximas eleições a curto prazo que nós vejamos que nós olhemos para elas de aparecer um protagonista de uma direita autoritária com essa agressividade com expressão creio que é relativamente pequeno mas creio que em contrapartida há setores de direita que estão fascinados pelos métodos Steve Bannon ou seja os métodos de redes sociais do Trump que são os métodos das redes sociais do Bolsonaro com a particularidade que ele usa mais o WhatsApp nas condições brasileiras há 120 milhões de brasileiros no WhatsApp no Facebook e no WhatsApp portanto ele utiliza isso especialmente mas cada um tem as suas técnicas as suas metodologias mas os trolls automatizados a difusão com múltiplas personalidades falsas de notícias falsas digamos esta multiplicação isso é um sintoma da vulnerabilidade que o desaparecimento de formas de mediação tradicionais na comunicação passou a criar é verdade os estudos sobre o Trump sobre isso são muito interessantes quando nós percebemos que há uma mentira que nos é contada por alguém que nos mandou um texto no Facebook olhamos para ela de uma forma diferente do que olhamos se a mesma mentira for contada por 20 pessoas diferentes sabemos à mesma que é uma mentira mas atribuímos um grau de verosimilhança um pouco distinto porque está a aparecer de muitos lados diferentes e foi com esse efeito de cogumelo portanto que o Trump fez a sua estratégia eleitoral e eu creio que isso há setores da direita que estão muito interessados eu já o tenho dito acho que a política suja já apareceu num ou outro caso em Portugal com algumas formas de judicialização instrumental Casa Pia já apareceu num ou outro caso do ponto de vista político na comunicação social este verão o João Galamba acabou de ser nomeado secretário de Estado da Energia lembram-se da notícia que foi escondida sobre ele é um exemplo de escola sobre o que é uma calúnia grotesca além disso e até cruel sobre uma família e acho que isso pode acontecer e acho que vai acontecer cada vez mais porque a gente está fascinada com o que se pode fazer desse ponto de vista até porque sabe que as eleições estão perdidas do ponto de vista da direita e portanto neste momento há setores da direita que a única coisa que pensam é como é que podem convocar um milagre a partir do máximo de sujeira que seja possível numa campanha eleitoral e acreditam que às vezes isso pode acontecer meu nome é Francisco Alves e até no seguimento aqui desta desta pergunta se acha que é possível e necessário haver um populismo de esquerda capaz de um populismo de esquerda soberanista e eurocético com um discurso alternativo a este populismo de direita que consiga de facto mobilizar as massas para combater esta fascização do ambiente que se tem vivido nos últimos anos acho que é preciso mobilizar a população mobilizar o povo mobilizar o eleitorado o termo populismo de esquerda eu não gosto dele e creio que é um equívoco baseado na experiência do Perón nos seus defensores originais o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe o Ernesto Laclau já morreu a Chantal Mouffe acabou de publicar um livro que se chama mesmo o populismo de esquerda e eu acho que isso é um equívoco porque o populismo baseia-se numa ideia que é possível construir um discurso político como forma de articulação de uma política e esse discurso deve-se basear na contraposição entre o eles e nós se criarmos uma diferenciação suficiente entre o eles e os nós talvez algum moralismo desse ponto de vista então seria possível mobilizar a população reconhecida numa liderança o discurso dos 99% contra 1% não é eles e nós e não é um bom populismo de esquerda não mas isso é uma fórmula que eu acho que é infeliz acho que é simplista acho que é simplista quer dizer eu percebo o que é que ela quer dizer o discurso político não mobiliza eu percebo que há boas fórmulas são aptitosas acho que está dentro da linha as boas fórmulas são aptitosas acho que a esquerda tem que ser inventiva tem que inventar coisas que sejam divertidas claras mobilizadoras e que puxem pela inteligência das pessoas absolutamente se quer chamar isso populismo muito bem mas o populismo tem outra história o termo tem outra história eu não gosto quando o Pablo Iglesias fala do populismo porque ele está a referir estritamente à literatura dos seus enfim dos seus parceiros de evolução teórica que é o Laclau e a ideia de que o líder representa os significados deslizantes ou os significados vazios da massa e portanto interpreta o que a massa deve dizer e há nisso um peronismo e nisso um messianismo que eu acho que é perigoso do ponto de vista da organização política porque dá imenso poder às lideranças dá a ideia de que há um chefe que interpreta o povo e que faz os enunciados para o povo eu não gosto dessa ideia e não acho que seja mobilizadora no fim das contas mas pronto isso teve história na América Latina nesse caso na Europa há alguns setores como é Lanchon ou Pablo Iglesias que acho que são aliados perfeitamente possíveis e desejáveis em alguns combates europeus importantes na teoria política acho que se pode fazer tudo o mesmo ter frases claras ter frases mobilizadoras reconhecendo que uma hierarquia de mando não é necessariamente a melhor forma de organização a longo prazo de um movimento político e de esquerdas tem que encontrar aliados eu preocupar-me a mais hoje em políticas de unidade e de aliança do que encontrar um novo partido hegemónico através do qual as massas se vão reconhecer e vão cantar ou sanas pelo caminho fora para terminar boa noite o meu nome é Maria e gostava de saber porque é que na esquerda seja ela da amplitude que ela tenha desde um partido socialista ou até um bloco até um partido comunista porque é que sempre está aqui a falar em números pequeninos isto é vamos aumentar o salário mínimo 20 euros 30 euros e não se vai a raiz do mal que na minha opinião são os paraísos fiscais porque é que medidas contra a fraude fiscal contra a evasão de impostos e contra a fugida de capital fora do país aparecem nos programas políticos como mais uma mais uma proposta mas nunca se persegue a sério porque é aí que está o dinheiro que nos falta a nós e depois estamos aqui a judiar com 20 euros mais 20 euros menos porque é que não se vai nisso a sério não creio que esse debate seja muito vantajoso em colocar entre o que é sério e não é sério porque repare é muito sério fazer o combate aos paraísos fiscais e à evasão fiscal com certeza é essencial como é muito sério subir o salário mínimo faz diferença na vida das pessoas as pessoas as pessoas a quem o salário mínimo subiu por este valor ganharam dois meses da sua vida no fim a partir do 1 de janeiro em relação ao que tinham quando este governo tomou posse e o subida do salário mínimo não estava no programa do governo tudo foi uma conquista dura é pouco repare tudo isso conta para a vida das pessoas agora e ainda a questão dos paraísos fiscais porque é que este governo não o faz bom porque não o quer fazer não o quer fazer este governo não mas não é por uma questão de seriedade eles sabem muito bem porque é que não querem porque não querem incomodar a mesma razão pela qual venderam o Banho Info Santander porque acham que há uma lógica do setor financeiro que não deve ser questionada quando o parlamento aprovou uma taxa de 250 milhões sobre as energias que afetavam os sobrelucros da EDP alguém que imagino que falasse português ou pudesse ser traduzido para português telefonou ao governo dizendo que isto não pode ser e o governo recuou portanto o peso do setor financeiro dos interesses financeiros é decisivo para o combater é preciso ter força para o combater ou seja é preciso saber como está a sugerir é preciso querer como alguns querem e outros não e é preciso poder é preciso a força para isso agora uma coisa dou-lhe razão isso é o aspecto essencial claro que sim o aspecto essencial é saber como é que a distribuição da renda financeira se faz isso implica controle de capitais essa é a base mínima de um programa económico viável para uma economia política à esquerda controle de capitais é a condição primeira de toda essa alteração agora acredito que há uma batalha sobre isso explícita clara e importante mas em Portugal nem a legislação que implica que todas as agências financeiras registadas na Ilha da Madeira que é o nosso único offshore tem que ter pelo menos um empregado a legislação portuguesa diz isto e é uma conquista isto não existia até há pouco tempo mas conseguiu-se a regra de que se há um banco tem que ter um empregado alguém que abra a porta por amor de Deus não se cumpre isso ainda não está cumprido portanto nós devemos conseguir um porteiro para cada agência bancária devemos conseguir controlar os valores da circulação financeira dessas agências bancárias e até devemos desistir na mão do povo nós regressamos aqui ao São Luís no próximo dia 30 de novembro e no próximo dia 17 de dezembro saberão os convidados muito brevemente já sabem quem quiser contribuir e ajudar para este projeto vai ao Patreon ou pode ir para ouvir ao perguntar nãoofende.pt o podcast tem um site próprio agradeço ao Francisco Lassan mais uma vez por ter estreado o perguntar nãoofende ao vivo e nós regressamos para a semana com outro convidado por assim a próxima a próxima E aí